Use somente à noite. Isto é melhor que ácido para as manchas e remove rugas. Olá amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. A receita de hoje vai clarear a pele e eliminar as manchas de melasma. É uma receita super potente e funcional para deixar a pele muito linda e revigorada. Se você gosta desse tipo de receita, deixe um like nesse vídeo. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e vem comigo para o passo a passo. Se você deseja ter a pele bonita, mais jovem e remover todas as manchas do rosto, saiba que isso não é impossível. Basta usar a receita certa para ter os resultados desejados. Esta receita é poderosa e combate manchas do rosto, rejuvenesce e proporciona firmeza à pele. Anote os ingredientes. 1 colher de sopa de leite de coco. O leite de coco é excelente para combater o envelhecimento da pele. Combate rugas, manchas e é riquíssima em proteína. Sendo esta uma poderosa fonte de colágeno, capaz de deixar a pele mais firme e menos flácida. 1 colher de sopa de leite de rosas. O leite de rosas contém duas substâncias que são o óxido de zinco e o cloreto de besalcônio. Essas substâncias clareiam a pele, promovem limpeza, combate rugas e previne a acne. Misture bem os ingredientes. Aplique a receita em toda a área do rosto que precisa do tratamento. Faça isso à noite e antes de dormir. Deixe que a pele absorva a receita naturalmente. No dia seguinte, pela manhã, lave bem o rosto e use o filtro solar. Faça essa aplicação diariamente e você se surpreenderá com os resultados. Se você gostou dessa dica de hoje, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo. E se for novo por aqui, se inscreva para não perder os vídeos atualizados. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.